Fala galera, eu sou o Brunotts. O PK-XD atualizou hoje à tarde, tem uma mudança aqui e a gente quer falar também, finalmente, sobre os códigos, né, que vocês estão tão ansiosos, a gente conseguiu bater a meta. Eu vou contar aí pra vocês nesse vídeo, mas deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Bom galera, estou aqui no PK-XD, ele teve uma atualização, mesmo após a atualização, ainda ficou bugado aqui o painel, onde a gente resgatou ontem a caixa secreta com a segunda parte da armadura. Então se você não viu, confere no vídeo de ontem, um vídeo bem rápido mostrando. Gostaria de também lembrar vocês galera, que eu fiz uma postagem, um vídeo novo, no meu segundo canal, o Brunotts, sem o nome mega, falando sobre uma atualização de zumbis. E vai ter até bebê zumbi de chupeta, muitos itens grátis, galera, está postado lá no meu segundo canal. Confira a atualização de zumbis, muitos itens grátis, mundo apocalíptico, mano, está doideira lá o spoiler que eu postei sobre o PK-XD-RP. Próxima atualização que vai chegar em breve, eu acredito que chegue até amanhã, hein mano? Então fica de olho lá que você vai ver essas novidades com exclusividade. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu acho que para o PK-XD ter sido atualizado foi porque esses pacotes aqui não estavam disponíveis para todo mundo. como um vilão, Flickr, um vilão bom, esse aqui não estava aparecendo, que tem espada, né galera? Tem os pacotes aqui, os outfits de marinheiro, que inclusive eu já comprei todos, então para mim não aparece. Mas eu vou ficar aqui de marinheiro para vocês darem uma olhada. Então se você está querendo comprar esses outfits de moeda ou do marinheiro, da marinheira, quer comprar a espada do Flickr, porque precisa aí atualizar o PK-XD que aparece os pacotes certinho aí para vocês. Também aqui, quando chegou aquele pacote do XD Plus, nessa atualização eles introduziram esse personagem aqui ao lado do XD Champions, que é justamente para a gente ir lá para o pacote. E também galera, uma mudança muito louca que tem aqui. Está vendo o céu do PK-XD? Ele está meio roxo, com os meteoros caindo. Eles adicionaram uma função aqui, que quando a gente coloca a qualidade, efeitos sonoros, deixa eu ver. Modo de desempenho. O meu aqui está altíssimo. Se você colocar aí para o desempenho baixo, o céu do PK-XD volta para o céu original. Ele fica o céu azul. Então, essa realmente foi a grande mudança. E você deixa também de receber algumas qualidades no jogo. O sombreamento aqui está em ordem, mas tem algumas coisas que ficam mais simples. Para quem tem um smartphone e fica travando quando tem pessoas ao seu redor, essa função é bastante importante para que não trave o jogo aí na hora que você estiver jogando. Beleza? E agora, vamos falar de quê? Vamos falar dos códigos aqui do canal. Porque a gente conseguiu bater a nossa meta de 182 mil inscritos. E eu falei para vocês que tinha os códigos aí de até 3.900 gemas grátis totais. Antes de dar a notícia dos códigos, é sempre bom lembrar a vocês que para resgatar código, não é mais na guia aqui dentro do PK-XD. Você precisa ir lá no site app.playpkxd.com.br Colocar o seu login e senha. O login e senha é o seu nome do PK-XD e sua senha. O e-mail que você acessa o jogo. E logar lá nesse site, onde você vai conseguir resgatar os códigos. Beleza? Então, explicando aí para vocês como vão ser os códigos. Galera, amanhã é sexta-feira. Nossas lives costumam ser no domingo. Só que o código só é válido até o sábado. Eu vou fazer uma live amanhã às 4 e 15 da tarde, essa live. E vou dar o primeiro código que ele vai dar direito às 3.000 gemas grátis totais. Lembrando a vocês que são 3.000 gemas divididas aí para 100 pessoas. Então, cada pessoa recebe 30 gemas. 100 vezes 30 dá 3.000. Beleza? Live aí de resgate amanhã às 4 e 15 da tarde. Fique atento aí à nossa live. O segundo código foi lá do outro canal, o Brunotes, sem o nome Mega. Apenas escrito Brunotes. E esse código, esse mês foi um pouquinho menor, galera. Ele veio apenas 30 resgates. E eu vou fazer vídeo de estreia no sábado. Porém, eu não sei ainda o horário desse vídeo. Você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder o vídeo de estreia. O vídeo de estreia, vocês sabem, é um vídeo mais rápido, não é como uma live. Então, é bem rápido. E se você chegar depois da estreia, as chances de resgatar o código, sabe, que são bem poucas, bem baixas. Eu diria, assim, que praticamente nada, né, galera. Depois que o vídeo é lançado, só se alguém dito errado. Então, mano, fique atento aí ao canal. Então, dá 3 mil gemas amanhã, total, né, dividido aí para 100 pessoas. 30 gemas para cada participante. E 900 gemas, 30 resgates. 30 pessoas vão resgatar 30 gemas. Dá 900 gemas no sábado, ainda horário indefinido. Tem que ficar atento no canal com o sininho ativado para não perder a notificação. E ficar de olho no canal, ver se tem a capa do vídeo de estreia preparado aí para vocês. Beleza? Então, conto com vocês amanhã, 4 e 15 da tarde. Vou fazer a live. Se você chegar um pouquinho depois da escola, eu acho que ainda vai dar tempo de você assistir nossa live com o código amanhã de gemas. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. E os membros do canal, a gente fez o primeiro sorteio ontem de gemas. Um membro ganhou 50 gemas só para ele. Foi o HenryXD. Muito top. E a gente vai fazer mais sorteios para quem é membro do canal. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!